Atualmente, o consumidor da CPFL tem a energia reestabelecida com mais rapidez. Além disso, os processos de ligação de energia estão sendo executados com uma velocidade muito maior do que era anteriormente, porque nesse momento a gente tem a base de dados da rede elétrica mais atualizada e disponível para os operadores da CPFL executarem as conexões. Bom dia, pessoal. Por aqui, Bruno no centro de operação. Pode prosseguir, por favor? Pessoal, a cliente está saindo aí, tá ok? É uma área extremamente crítica da CPFL. É uma área que atua só em momentos de tempestade, em momentos de falta de energia, em momentos em que o consumidor final está sem energia e um sistema que responde de uma maneira rápida para o usuário final faz com que o trabalho dele seja executado de uma maneira mais amena. E saímos de um equipamento que era muito maior, ocupava um espaço grande no nosso data center. Com isso, a gente reduziu o consumo de energia, a gente reduziu o consumo do ar-condicionado, fazendo com que a solução seja mais eficiente para o negócio da CPFL. Sem esse trabalho de cocriação entre as empresas, entre a Itachi e a CPFL, não poderíamos chegar nesse resultado. Atrevar a inovação, a necessidade do cliente, a prestação de serviço com qualidade e segurança. Para nós, da Itachi e da ItaSystem, é extremamente relevante e com muito orgulho que nós conseguimos atingir as expectativas da CPFL, sempre pensando na parte de inovação social, podendo entregar algo que seja importante para a sociedade. Eu também sou consumidor da CPFL, eu também estou do lado do cliente, e isso faz com que eu fique atendido todo o tempo com energia, isso faz com que eu veja meu jogo de futebol quando eu preciso, isso faz com que eu estude no meu computador quando eu tenho necessidade, isso faz com que eu me divirta com minha família nos finais de semana, e isso faz com que eu fique feliz.